Fala pessoal, vou deixar a dica aí pra quem tá pegando aí imigrantes, sentindo o bachada Santista Onde é que estão os radares aí, o papaníquel do dinheiro do povo? Vamos lá? Esse é o primeiro, logo que você sai de São Paulo, ó Bem na frente do Expo Imigrantes, tá aí, ó, atrás da ponte, ó E tem dos dois lados, hein, na volta também, ó E aqui é a setentinha, sem soro nem lágrima, hein? Vamos lá? Vamos pro próximo? Ó, o segundo tá fácil, hein, tá visível, ó KM-25 na saída do Rodoanel Tá aí o postzinho desse lado E tem desse lado também, hein? Ok? Vamos pro próximo Ó o terceiro aí, ó, na frente da balança Antes de chegar a represa aqui, ó Um varalzinho aí, ó Trabalhando a mil por hora Valeu? Mais um, mais um Ó, KM-36, logo depois do segundo posto Do Complexo Imigrantes Tá lá em cima no varalzinho, ó Ok? Ó, seguidinho mais um, hein? KM-38 Tá aí, ó O postezinho desse lado E o postezinho daquele lado ali, ó No 38, hein? Ó, esse próximo é bem sacana Bem sacana Vou te dizer o porquê Você vê a 120 na reta E ele, de repente, passou a ser sem a velocidade Uma plaquinha bem sutil Então, quem manteve o 120 dançou, hein? Ó, ele fica aqui, ó Bem depois da interligação Logo que passa a interligação Ok? Ó, esse aqui é um radar móvel Tá todo dia aqui no horário comercial Tô passando muito cedo Ele não tá ainda aqui Mas todo dia ele tá aqui Vou mostrar Logo depois do posto de polícia da interligação Ok? Logo ali naquela placa branca do fogão É o posto de polícia Aí você vai vir aqui, ó Nesse postezinho aqui, ó Ele põe um radar móvel Nesse postezinho E ele fica com o carro branco encostado ali Então, fica atento Sempre que você vê um carro parado Carro branco da derça Parado Aqui, ó No retão Antes de chegar a descida Pouco antes do primeiro túnel Tá aqui, ó Todo dia Ok? Radar móvel Vamos falar dos túneis Ó, na descida tem três túneis grandes Ok? No primeiro túnel Fica na primeira área de escape à direita Olha lá, ó Olha ele ali, ó Só tem na primeira área de escape à direita Tá no primeiro túnel No segundo túnel Fica na segunda área de escape E no terceiro túnel Fica na primeira área de escape Ok? Opa! Pegadinha no malandro, hein? Na entrada do túnel três Olha ele aqui, ó Terceiro túnel, hein? Bem na entrada, hein? Olha, esse aqui é o último Logo que termina Passa o terceiro túnel Tem a hora que bifurca ali Saída Santos Saída Guarujá Saída Litoral Sul Tá ali, ó Postezinho ali, ó Tentando arrancar seu dinheiro Pela última vez, ok? Espero ter ajudado aí Repasse esse vídeo aí Não vamos perder dinheiro Pro governo não Valeu? Fui!